Pedalando, pedalando, terça-feira 23 de abril de 2019, 9 horas e 20 minutos, bom dia Maicon. Bom dia Dani, bom dia aos ouvintes da rádio. O Maicon tá aqui caído de gripe. Tá bem longe de mim. Eu ia passar a gripe pra vocês. Não, fala isso não. Aliás, um abraço pro Marcos que tá aí com suspeita de dengue. Não sei se é dengue ou se é dengo, mas logo ele disse que vai descobrir. Maicon, a gente combinou aqui de conversar sobre a Audax ADX 700, né? É bicicleta boa isso aqui, né Maicon? Então, continuando na linha das bikes da Audax, ainda já passamos pra parte das bikes Premium, né? Que são as bikes mais voltadas pra competição. A liga de alumínio do quadro já é diferente, então já dá um upgrade bem legal aí no nível da bike, né? Aham. Então, semana passada falamos da 555 e da Audi 600, né? Isso. Então, hoje vamos falar da Audi 700. É uma super bike, inclusive. É, esse ano tá com uma cor bem legal, uma cor amarela, amarelo brilhante, né? Aham. É, ela vem aí com, tem duas linhas de componentes. Tem a linha Shimano XT, que já é um dos mais tops da Shimano ali. Com duas coroas na frente e onze coroas atrás. E tem também a opção de componentes ISRAM, que é uma coroa na frente e doze atrás daí. Então, essa é uma linha bem legal. Ela vem com suspensão aí, RockShox Recon. Trava na suspensão. É uma suspensão já hidráulica, né? A ar também. É uma bike bem leve aí, em torno de doze quilos. Então, aí, uma ótima opção pra quem quer melhorar os pedais, né, Dan? Ter melhor desempenho aí. Uma bike bem leve, muito bacana mesmo. Legal. Uma bike de responsa aí, pra quem gosta de pedalar e quer fazer render. Uma bike legal demais. ADX 700. Legal. Conhecemos mais aí uma da linha, né, da ADX, um item da linha ADX. Aliás, Maio, que tá chegando o Dia das Mães, né? E a gente sabe que tem muita mãe que gosta de pedalar. A SH Bikes programou alguma promoção aí pro Dia das Mães? Então, vamos ficar mais voltados pra parte de vestuário pro Dia das Mães, então. Pra quem quer dar um presente, pra quem, né, nessa data aí do Dia das Mães. Então, pro vestuário, vamos ter aí vários preços bem bacanas, descontos, né, Dani? Vestuário só exemplificando aquela bermuda, né, legal, própria pro pedal, acolchoada. Bermuda, calça, camiseta. Corta-vento. Corta-vento. Vai chegar também, é... Guarda... Capa de chuva. Capa de chuva. É, também entra na parte de vestuário ali. Então, são ótimas opções de presente. Ou, se quiser se presentear também, né, Dani? Lógico. Com certeza. Esse, qual que vai ser o desconto no vestuário? Então, vai ser 15% à vista, 10% no prazo. E na compra de uma bike, fica, então, 20% no vestuário feminino aí. Legal. Então, pra quem quer começar, já vai... É, precisa, né, de um vestuário legal. Aham. Então, vai aí com um desconto bem bacana, já une aí o útil ao agradável, né? É verdade, já vai sair com a roupa certa, né? Com certeza. Ajudar aí no pedal. Maico, teve competição esse ano de semana? Esse ano de semana não, mas vai ter no próximo agora. A Copa Internacional de Mountain Bike, lá em Araxá. É uma das provas, assim, mais tradicionais na América do Sul, aqui. É, em Minas Gerais. É, dá até uma vontade de ir conhecer essa prova. Mas vai, Maico. Bem bacana. Contar pra gente como é que é. Se tu não for, quem que vai? A gente vê pela... O ano passado a gente viu pelas transmissões, né? O MTB 90, geralmente, transmite. E, assim, a galera, assim, fica ao redor da pista, assim. Então, vê a poucos metros, assim, os atletas, né? Os atletas passam, geralmente, na tua frente ali mesmo. Tem vários locais, assim, que o pessoal fica mais reunido, né? Dos dois lados da pista, né? E a pista é bem estreita, né? Em alguns lugares. Então, é... Pura emoção. A energia da galera, assim, pros atletas devem ser bem legais mesmo. Legal. Isso é bem interessante. Então tá, semana que vem tu vai contar pra gente como é que foi, né? Sim, vai ser agora, fim de semana. Então, terça-feira, temos aí os resultados. Provavelmente a última do Henrique Avancini no Brasil. Depois já parte pro Mundial de XCO. Que nós vamos acompanhar também, inclusive, né? É isso aí, esporte, bicicleta, tecnologia. Você acompanha aqui na Rádio Comunitária. É, bicicleta é tecnologia, cada vez mais, inclusive. Maico, brigadão. Boa recuperação aí pra tua gripe, tá? Obrigado, Dani. Então, até terça-feira que vem. Já recuperado aí, voltando aos treinos, né? Porque consegui fazer o último treino ali quarta-feira e... Fim! É, agora tem que começar a retornar, senão... E dele água, né? Cai muito. É, dele água. E tomara que passe logo isso aí pra gente voltar aos treinos aí. Tomar. Um abraço pra você, pra todos os clientes, os amigos aí da SHB. Ex-pessoal que gosta de pedalar. Na semana que vem.